A igreja a gente estava sem tecladice, comecei a aprender sozinho até que eu vi, comecei a seguir você no Instagram e vi você fazendo propaganda, achei a sua abordagem diferente, um por ser cristão também, pô, vou tentar, né? Eu tenho muito de começar as coisas e não terminar, ficou muito difícil falar, já não vou, deixo pro lado. É questão de disciplina, né? A leitura também da palavra me ajudou muito, porque eu vou fazer alguma coisa, mas eu penso, eu tenho que ler a Bíblia antes. De início ao dia, eu tenho que aprender que está faltando alguma coisa, se eu não ler. Na verdade, eu não conseguia nada.